Muita gente não quer mais ouvir falar de Covid-19, mas é preciso seguir tocando nessa tecla, a doença tá aí e ela mata. Por isso, a importância da vacina. A gente fala com a Kátia Gomes agora de novo, porque a Secretaria de Saúde parece que suspendeu a vacinação dos idosos com 66 anos. É isso, Kátia? Isso mesmo, Neila. E o motivo é porque as doses acabaram pra esse público. O DF tinha recebido 116 mil doses, só que essas doses foram destinadas principalmente para a aplicação da segunda dose da vacina. Então, os idosos de 66 anos receberam apenas 3.600 doses. Só que no DF, hoje, Neila, tem cerca de 18 mil idosos nessa faixa etária. Então, por isso, é que esses idosos agora não vão receber mais a dose da vacina até que chegue uma nova remessa. Ah, tá pra chegar essa nova remessa? Olha, Neila, a previsão é que amanhã o DF receba 10 mil novas doses da vacina. Só que ainda não se sabe se elas serão destinadas para essas pessoas, né, esse público de 66 anos, ou se será aplicada como segunda dose da vacina. A gente tá esperando aí o GDF anunciar como que vai ser destinada aí, né, como serão destinadas essas novas doses da vacina. Mas a expectativa é que chegue amanhã. Ok, Kátia, obrigada. Então, a gente vai ficar no aguardo e aqui, claro, informando vocês sobre cada passo.